O Tarobá Esporte está de volta para falar de artes marciais com uma ótima notícia para o kickboxing da nossa região. Neste fim de semana passou, foi realizado lá em Palotina, a final da divisão B dos Jogos Abertos do Paraná. E o lutador de Londrina, o Guilherme Belarmino, ele representou muito bem a cidade, mas não a de Londrina, a de Arapongas. Olha aí gente, desde o ano passado Londrina sofrendo com essa situação aí, não leva o pessoal para os Jogos Abertos. Mas de qualquer maneira, o atleta pé vermelho que representou Arapongas aqui na nossa região também, garantiu o primeiro lugar na categoria até 75 quilos. Ele foi o melhor em uma chave de oito lutadores. Os Jogos Abertos do Paraná servem também de preparação para o Campeonato Mundial de Kickboxing, que vai ser disputado no fim de outubro lá na Sérvia, país do leste europeu. E além do Belarmino, Londrina também está representada pelo lutador Alessandro da Lua. Os dois embarcam no fim do mês para disputar o Mundial lá na Sérvia.